Nós estamos aqui reunidos pela força da fé do Senhor Fomos todos por Ele escolhidos como filhos do Seu grande amor Hoje sempre o Senhor nos convida para sermos mais santos e bons Nos envia sua luz, sua vida e a riqueza de todos os nós Protegidos por Deus, qual o manco, caminhamos sem medo e temor Pois a força do Espírito Santo faz em nós renascer o vigor Hoje sempre o Senhor nos convida para sermos mais santos e bons Pois envia sua luz, sua vida e a riqueza de todos os bons Como filhos de Deus renovados, compromisso a que fomos chamados Na esperança, sua graça envolvemos para sermos na fé confirmados Hoje sempre o Senhor nos convida para sermos mais santos e bons Nos envia sua luz, sua vida e a riqueza de todos os bons A esperança, sua vida e a riqueza de todos os bons Espírito divino, nós viemos nos saudar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Envolvei as nossas vidas com os dons do vosso amor Acendei os corações do vosso fogo abrasador Salve Espírito divino, vem de nos iluminar Salve Espírito divino, nós viemos nos saudar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus que é o metrino, vem de nos iluminar Luz de Deus Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos amém, amém Louvor ao Pai que nos amou na eternidade E nos chamou para vivermos como irmãos O Seu Espírito nos fez comunidade Uniu a todos numa santa comunhão Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos, amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos, amém, amém Confora ao Pai que nos mandou o Espírito Santo Com sua luz, nosso caminho iluminar Sua energia que nos cobre como um marco Consegue sempre nossas vidas transformar Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos, amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito que vem Agora e para sempre, pelos séculos, amém, amém Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem recriar novamente a obra da criação. Com Tua força presente, o universo nascentes se fez criação. Ao Teu poder se consagre o divino milagre da transformação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem recriar novamente a obra da criação. Tu inspiraste os profetas, humanos, atletas da revelação. Tu foste a força do povo, uma dor sempre novo da libertação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, recriar novamente a obra da criação. Tu deste ao mundo alegria, gerando em Maria, Seu Filho Jesus. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem recriar novamente a obra da criação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, recriar novamente a obra da criação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua tanta energia, Tua dusta e a criação. A igreja nascia coberta de luz. Para pregar com coragem a eterna mensagem de Cristo Jesus. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem, Santo Espírito, vem, com Tua força e ação. Vem recriar novamente a obra da criação A todo aquele que pede, tu sempre concedes os dons que são teus O teu espírito hoje é a vida do povo a caminho de Deus Vem Santo Espírito, vem com tua força e ação Vem recriar novamente a obra da criação O Espírito Ele nos consagrou para levar o seu angelo a todo ponto Ele nos enviou para anunciar mais um tempo novo O Espírito do Senhor que está sobre nós Ele nos consagrou para consolarmos os aflitos e os que choram Ele nos consagrou Ele nos enviou para acolhermos os irmãos que nos imploram O Espírito do Senhor que está sobre nós O Espírito do Senhor que está sobre nós Ele nos consagrou para falarmos de justiça e de verdade Ele nos consagrou Ele nos consagrou Ele nos consagrou para anunciar mais um tempo novo Ele nos consagrou para anunciar mais um tempo novo O Espírito do Senhor que está sobre nós Ele nos consagrou Para cantarmos Celebrando a sua glória Ele nos enviou Para escrevermos Seu reino a nova história O Espírito do Senhor Ele está sobre nós Vençando o Espírito Consolador Ó, sempre a chama Por nosso amor Luz do céu que vem Para nos conformar O que o Pai mandou Para santificar Glorido de salva Que vem nos guiar Força do caminho Que vamos andar Vençando o Espírito Consolador Vá, sempre a chama Com nosso amor Senhor, pois que sempre Quisestes ficar muito perto de nós Por Cristo que um dia nos destes Agora escutai nossa voz Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor Por vossa infinita virtude O vosso poder fazer isso Que a nossa oferenda se mude No corpo e no sangue de Cristo Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor O Espírito Santo nos ouve E faça de nós um só povo Na força do amor, Pai cheio de amor Nos dê sua graça de novo Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor Por vossa bondade, Pai cheio de amor Mandai vosso Espírito Santo, Senhor Pai cheio de amor Oh Pai que pelo Espírito divino Das vida e santidade a criatura Recebe nosso dom que é pequenino Mas feito com esforço e com ternura Recebe nosso dom que é pequenino Mas feito com esforço e com ternura São frutos do trabalho e do serviço Os dons do nosso filho e do nosso fã Que sejam um sinal de compromisso De sempre partilharmos com o irmão Que sejam um sinal de compromisso Que sempre partilharmos com o irmão Por meio deste pão e deste vinho Que nós te oferecemos com o irmão Venhamos claridade no caminho O Espírito nos faça renascer Venhamos claridade no caminho O Espírito nos faça renascer Venhamos claridade no caminho O Espírito nos faça renascer O Espírito nos faça renascer A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o Senhor Como uma aliança verdadeira Quis envolver de vida Novos filhos céus A humanidade de Jesus Foi a primeira A receber o Santo Espírito de Deus Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar O Santo Espírito nos Cristo inaugurou Sua presença nas humanas criaturas Em Jesus Cristo a luz e fina congregou Nações e povos, tantas raças e culturas Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar Toda a terra, Senhor, renovar Sem produzir e sem poder multiplicar É pela graça, Senhor, renovar Que os nossos dons e sem poder multiplicar Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar Vosso Espírito Santo enviar Toda a terra, Senhor, renovar Toda a terra, Senhor, renovar Em unidade os creus assígulos Acação E sobre a mesa, com poder alimentar O Santo Espírito seremos noção, teremos força para Ele a reivindicar. Nosso Espírito Santo enviar, toda a terra Senhor renovar. Nosso Espírito Santo enviar, toda a terra Senhor renovar. Dói-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos sabedoria, para fazermos a Vossa vontade. Para vivermos em paz e harmonia, e procuramos somente a verdade. Dói-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos entendimento e compreensão da vivência cristã. Para ajudarmos os nossos talentos, e construímos um novo amanhã. Dói-nos, Senhor, Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos sempre a ciência, em nossas mentes descei Vossa luz. Para entendermos o amor, providência, e tudo rege, preserva e conduz. Vinde, Senhor, Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos nosso conselho, seja a verdade melhor compreendida. Vinda, que nós busquemos no Santo Evangelho, Vossa mensagem de amor e de vida. Vinda, Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos a fortaleza, que nos conserva no Vosso caminho. Que Vossa força sustente a fraqueza, transforme em cor a maldade do Espírito. Vinda, Vossa luz e Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos santa piedade, para aprendermos a Vos invocar. Os que confiam na Vossa vontade, o Vosso reino terão seu lugar. Vinda, Vossa luz e Vossa luz e Vossos dons. Vinde, Senhor, dai-nos o dom do temor. Que nos conduza o respeito por Vós. Vinda, Vossa luz e Vossa luz e Vossa luz e Vossos dons. Vossa luz e 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 V Senhor, o teu povo escolhido, em prece transforma seu canto E pede pra ser protegido na graça do Espírito Santo E pede pra ser protegido na graça do Espírito Santo Tu és o amor sem medida, tu és o perdão sem reserva O Espírito Santo da vida, teu povo dos males preserva O Espírito Santo da vida, teu povo dos males preserva Tu és o caminho à verdade, tu és a energia mais santa Na sombra tua luz nos invade, na queda tua mão nos levanta Na sombra tua luz nos invade, na queda tua mão nos levanta Nós somos as tuas ovelhas, tu és nosso Deus e pastor No fogo da eterna centenha, tu nos incendeias de amor No fogo da eterna centenha, tu nos incendeias de amor Se o Espírito Santo nos chama Vamos logo sem medo de errar Pois é dele esta força que inflama Que nos faz o caminho encontrar Se o Espírito Santo nos chama É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo nos chama É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo ilumina Nossa mente não vamos fechar Nossa mente não vamos fechar Sua luz poderosa e divina Nossa vida verá divinar Se o Espírito Santo ilumina É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo nos chama Se o Espírito Santo nos chama Se o Espírito Santo nos chama Não devemos jamais dizer não Com amor sua graça concede Ao sucesso da nossa missão Se o Espírito Santo nos pede É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo nos pede É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo nos manda Construir novo reino de paz Sua força nos rege e comanda Que o trabalho se torne ficar Se o Espírito Santo nos manda É a graça que passa por nós Se o Espírito Santo nos manda É a graça que passa por nós É a graça que passa por nós É a graça que passa por nós É a graça que passa por nós